Bom dia a todas e a todos também, estamos aqui com o nosso Chima e primeiro vou responder a pergunta do Raul, né? Não, Raul, jamais vou abandonar a máscara enquanto a gente estiver em meio a uma pandemia e inclusive vou adotar o uso de máscara em outras situações que eu que eu pense que possa existir algum risco, né? Ou quando eu estiver com algum resfriado, ou quando eu estiver em um ambiente que tenha muito tumulto. A minha primeira formação profissional é como técnica de enfermagem, então eu respeito a ciência, eu respeito o vírus, né? Que a gente precisa respeitar para a gente se proteger e eu acredito que a melhor forma da gente tratar uma doença é não ter a doença e eu, graças, né, aos cuidados que eu tomei e a minha família, eu não contraí essa doença, né? Todo esse tempo aí, mais de dois anos de pandemia e já estou com a terceira dose da vacina e uso muito álcool gel, lavo bastante as mãos, uso a máscara, então eu faço todos os cuidados pertinentes a uma situação que a gente tá. Inclusive eu, todo início de semestre, eu geralmente pegava sinusite e depois, durante a pandemia, eu acredito que pelo uso de máscara eu nunca mais tive sinusite, eu nunca mais fiquei gripada, nunca mais nada. De manhã cedo, quando eu acordo, às vezes eu tenho um pouquinho de alergia, mas enfim, tô super bem assim e eu acredito que seja pelo uso da máscara e eu acabei de votar ali na enquete também, então eu continuo usando a máscara. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o assédio moral no ambiente de trabalho em relação às mulheres. Então, a nossa coluna aqui, Direitos das Manas, né, a gente precisa falar sobre esse tema, eu sou advogada trabalhista e é um tema que recorrentemente a gente enfrenta, que é o assédio moral no ambiente de trabalho. Qual a consequência, né, do assédio moral? A pessoa que está sofrendo um assédio moral, ela pode, por exemplo, pleitear uma rescisão indireta. O que que é rescisão indireta? É o seguinte, quando a pessoa tá numa situação ruim no seu ambiente de trabalho, ela vai lá e pede demissão, né? Só que aí ela perde vários direitos, como, por exemplo, a multa de 40% do FGTS, o aviso prévio, entre outros direitos que ela tem, quando ela é dispensada ou demitida. Se ela pedir para sair, ela não recebe. Na rescisão indireta, ela recebe. Então, a rescisão indireta é uma ação judicial que a trabalhadora vai ajuizar na Justiça do Trabalho e, sendo deferida, ou seja, sendo concedida pelo juiz a rescisão indireta, ela vai receber todos os seus direitos como se ela tivesse sido mandada embora sem justa causa, como, por exemplo, o aviso prévio e a multa de 40% do FGTS. Agora, o que é o assédio moral? O assédio moral, gente, são condutas reiteradas. Então, não é uma conduta isolada, uma vez lá, que aconteceu. São várias condutas reiteradas por parte do empregador, de um encarregado seu, ou mesmo de colegas, de pares, né? O assédio moral, ele também existe tanto vertical quanto horizontal. Então, pode também os trabalhadores subordinados exercer isso com a chefia. Pode acontecer também, embora seja mais comum o contrário, em relação aos subordinados, né? Então, são condutas reiteradas de humilhação, que expõe a pessoa a vexames, ela se sente injuriada, ela se sente afastada. Por exemplo, retirar o trabalho, né? Diminuir as tarefas de trabalho, ou assoberbar essa trabalhadora, dar muito trabalho que ela não vai conseguir realizar. Passar uma atividade que ela também, por alguma razão, não cabe a ela e ela não tem habilidade para fazer aquilo. Expor ela várias humilhações, né? Até mesmo fazer ranking, né? Expor ali o nome da trabalhadora. Então, são várias condutas que vão acontecendo de vários dias que podem configurar uma sede moral no ambiente de trabalho. E aí, uma das consequências é a rescisão indireta, que eu já tinha falado antes, e a outra consequência também é receber uma indenização pelos danos morais sofridos. A mulher trabalhadora que está exposta ao assédio moral no ambiente de trabalho, ela é vítima de um dano moral e, portanto, ela vai ter direito, caso seja comprovado na justiça, a receber uma indenização por esses danos morais. A Constituição brasileira, né? O Brasil é um Estado que permite a exploração do trabalho humano para a obtenção de lucro do empregador, mas isso tem um limite, isso não pode ser feito de maneira ilimitada, tem, e o limite é justamente na dignidade da pessoa humana. E o que que é essa dignidade quando a gente fala de ambiente de trabalho? É respeitar o que que está na Constituição Federal, o artigo 7º, né? Tem ali um catálogo de direitos fundamentais do trabalho do trabalhador, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, e diversas outras leis esparsas que a gente tem também, que a gente utiliza na proteção desse trabalhador. Essas leis, elas estabelecem um patamar civilizatório mínimo, ou seja, para que não haja uma exploração do trabalho humano desenfreada e que vá colocar essa pessoa numa situação de degradância. Então, a lei vem para proteger essa trabalhadora e para que exista um ambiente de trabalho saudável. As consequências do assédio moral são várias, crises de choro, depressão, síndrome, síndrome de burnô, que muitos trabalhadores desenvolvem, suicídio, tentativas de suicídio, crises conjugais. Então, são várias consequências desastrosas. Os danos psíquicos, eu sempre falo, eles são ainda piores do que os danos físicos, porque a gente nunca sabe onde ele termina. E muitas vezes ele extrapola a pessoa que é vítima e atinge outras pessoas, como seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho. Como fazer a prova do assédio moral? Isso é o mais difícil, porque geralmente é feito entre quatro paredes e a pessoa tem dificuldade. Então, aqui vai uma dica, não só para o assédio moral no ambiente de trabalho, mas para várias situações que a pessoa precise realizar provas de uma situação para buscar os seus direitos. Que está, utilizar vídeo, gravar com o celular, o som, né, porque é permitido, quando a gente participa do diálogo, a gente pode gravar aquela conversa, a gente, o que a gente não pode fazer é gravar uma conversa que a gente não está naquele ambiente, isso é pedado, é uma prova ilícita, mas se eu estou falando com alguém, eu posso gravar e utilizar isso, gravar vídeos, testemunhas. Quando eu sair de uma situação dessas, relatar para alguém, por conversa nas redes sociais, enfim, deixar registrado, dependendo da situação, comunicar chefe imediata, né, com o e-mail. Então, sempre é importante, de alguma maneira, ir guardando as provas. Eu também sempre aconselho pegar uma agenda e anotar, no dia tal, na hora tal, aconteceu isso, 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 e ir fazendo relatórios. Justamente porque o assédio moral, ele se trata de condutas reiteradas, não uma conduta isolada, né, então tem que provar que várias vezes existe aquela situação. E é muito ruim, gente, isso, porque, assim, a pessoa se sente mal, ela não vai produzir bem, ela vai ficar infeliz, ela não consegue nem passar na frente do trabalho, que ela começa a ter ânsia de vômito, a ter crises de choro, de pânico. Então, é algo muito ruim, realmente, por isso que eu acredito que é um assunto muito importante, que a gente precisa dialogar e enfrentar, né, para que não, para que as pessoas não precisem, não precisem estar submetidas a esse tipo de situação no ambiente de trabalho. Hoje seria esse o nosso recado, Raul, e eu espero que as pessoas, de maneira consciente, continuem utilizando as máscaras, né, que a gente iniciou a nossa coluna hoje falando sobre isso. E eu espero que as pessoas também, dentro daquilo que a gente conversou aqui, tratem seus trabalhadores com dignidade, as suas trabalhadoras. O assédio moral, muitas vezes, a vítima são as mulheres e são humilhadas, e muitas vezes não é porque ela é incapaz, é justamente o contrário. Ela tem uma grande capacidade, mas aí o assediador tem aquela necessidade de fazer isso com a pessoa para ele se sentir melhor, né, algum problema psíquico, provavelmente, que a pessoa tem. Então, seria isso o nosso assunto de hoje, da nossa coluna Direitos das Manas. Um beijo aí para todo mundo, aproveitem a semana e estamos aí.